O que é isso? Eu acho que é um filho Olha lá Olha lá, olha aí Olha lá Que bebe Olha lá Olha lá Está vindo, olha Estragais Boa noite! Boa noite! Deu um pouco! Beleza! Você tem um pouco? Vem cá! É isso aí, galera! Que é o cachorro? É bom. Não vai, é bom. É bom. Você vem lá? Não vai. Vão lá? Vão lá? Vão lá? Vão lá? Agora vai lá. Vamos lá? Vão lá? Tchau.